Fala aí galera, como vocês estão? De boas? No vídeo de hoje vamos contar o caso da maior bad trip da história O caso do pão maldito Só por esse título você já deve estar tipo Mano, que brisa é essa, velho? Como assim um pão assassino matando todo mundo, pão zumbi atirando? Não, não é essa pira, calma Tira pão zumbi da cabeça que não é isso não A real é que em 1951 Quase uma cidade inteira na França Alucinou como se tivesse geral tomado LCD Como se geral tivesse tomado LSD O bafafá foi tanto que até um repórter acusou a CIA De ter causado essas alucinações na galera É, brisado, deu pra sentir que o bagulho é doido de verdade, né? Então já se inscreve pra não perder o gostinho do que está por vir E do que já tem Aproveita e segue a gente no Instagram E pra quem não sabe a gente tem muita brisa Lá a gente compartilha muita novidade de terror Mistérios no mundo E muita coisa doida que com certeza você vai gostar Então vale a pena Peraí, antes de mais nada No dia 28 de outubro A gente vai fazer um coquetel do Muita Brisa Nós vamos estar lá na hamburgueria Le Burger E fica ligado no nosso Instagram O Muita Brisa Que a gente vai passar mais informações por lá Então a gente espera vocês por lá É em São Paulo É perto do metrô Vai ser num domingão Vai ter todo mundo sair feliz Comer, beber Vai ser muito da hora Vale a pena E é no mês das bruxas Mas voltando ao Paulo Sinógeno Eu tenho certeza que todos vocês devem estar com 327 perguntas Sobre esse caso Então, meu Solta a vinheta, Tebilu Em 1951 Mais de 300 pessoas Começaram a passar muito mal E ter crises de alucinações No vilarejo francês de E não eram alucinações das boas, não Teve gente que viu o corpo pegando fogo Teve um cara que tinha certeza Que tinha serpentes dentro da sua barriga Teve até gente que se jogou na janela Porque a brisa tava muito forte mesmo Pra você ver o nível da parada Foi uma loucura As pessoas que estavam nesse estado Foram levadas pro hospital E algumas delas, infelizmente Foram tratadas como loucas Tipo aquelas que você pega e põe em camisa de força Sabe? Que a pessoa fica assim Mas no final de tudo Cinco pessoas acabaram morrendo E algumas ficaram seriamente doentes O primeiro relato foi no dia 16 de agosto de 1951 E foi de um carteiro chamado Leon Harmonier Como é que fala isso em francês? Alguém que fala francês Por favor, me ajuda a falar esse nome Ele tava lá de boas fazendo suas entregas e tal Quando de repente Ele teve fortes dores no estômago E umas alucinações bem pesadas Numa entrevista em 2010 Para o canal BBC Ele disse Abre aspas Mano, que aflição Imagina ser preso nessa pira Nessa pira doida De labaredas e fogo E cobra ao mesmo tempo, gente Pelo amor de Deus Fogo e cobra, como assim? E o hospital local Disse que tudo isso foi causado Por causa de um fungo Que estava presente nos pães De uma das padarias locais Esse fungo se chama esporão de centeio É um parasita que tem propriedades alucinógenas Que ataca os grãos de centeios Porém Sempre tem um porém, né? Porém, em 2010 Teve um repórter que duvidou dessa história aí Muito mal contada De pão maldito Henrique Albarelli Diz que, na verdade Esse surto Foi uma série de experimentos Que cientistas da CIA fizeram Com o LSD E vale lembrar Hoje a gente sabe Mas em 1950 Os cientistas Eles estavam fazendo Uma pesquisa Sobre armas biológicas E eles estavam fazendo experimentos Com o LSD Então já tem uma ligação aí O acadêmico americano Steve Kaplan Entrou na briga sim E disse que as alucinações Eram semelhantes com o LSD sim Mas não totalmente iguais Ou seja Já descartou a ideia do LSD da CIA Ele também lançou um livro Sobre os acontecimentos Do que rolou na cidade E disse que a hipótese Da contaminação por fungo Não é 100% certa E qual é a coisa Que os dois concordaram? O governo francês Realmente deve investigar esse caso Porque aí tem Aí tem São os aliens Hank disse que encontrou Um relatório da CIA De 1954 Que descreve uma conversa Com o representante Da indústria química Sandals Chemical Na Suíça Só um detalhe Que a sede dessa indústria Fica a poucos quilômetros Da cidade do pão maluco E que na época Essa sede Era o único lugar Que fazia LSD Gente Mais uma ligação aí Não sei onde a gente Tá chegando Mas tamo ligando Tamo conectando os pontos Bom Ou seja Sendo fungo Ou não A galera realmente Foi contaminada Pelo pão Steven Kipling Diz que o LSD Não ia ter aguentado A temperatura do forno Mas Hank acha Que o LSD Pode ter sido colocado Depois do pão ter sido assado Nós fizemos Uma putz pesquisa Na internet Pra trazer um conteúdo Recheado De informações E de qualidade Pra você Mas não tem muita coisa Na internet Vai Porque a CIA É um pouco secreta Vai que Não sei Não tem um plano Mirabolante Mas aparentemente A geração nova Dessa cidade Não conhece muito bem O caso Em 2010 A estudante Samia Haroukif Deu uma entrevista Para o Terra E ela comentou Que ela não sabia Da existência Desse caso Alucinógeno E só ficou sabendo Na verdade Porque uma equipe De filmagem Foi gravar um filme lá É A gente já deu pra entender Que a galera mais velha Não curte falar sobre esse assunto Mas Samia e as amigas Disseram que Essa ideia da CIA Estar por trás Dessa ideia toda Dessa conspiração É uma brisa completamente errada Ou seja Elas acham que isso É praticamente impossível Mas a gente nunca se sabe Temos que pesquisar Para ver até onde vai Se vocês quiserem Disponibilizamos aqui embaixo Para vocês A maioria dos links Que a gente pesquisou Sendo o brisa errado ou não A gente sabe que a CIA É um bagulho muito sério Então a gente nunca vai saber Se foi verdade ou não Sabe Os caras sabem esconder Os caras sabem fazer O bagulho acontecer Sabe É Eles são bem sinistros Curtiu esse vídeo Curtiu essa história Brisa louca total Curte aqui o vídeo Pra gente E comenta O que você achou Dessa história Chame a gente Nas redes sociais Que nós somos muito legais Receptivos Adoramos receber vocês E Até o próximo mundo Até o próximo mundo